Como realizar entrevista com baixa experiência? Essa é uma pergunta clássica também, porque é aquilo que a gente sempre fala, conhecimento diferente de experiência. Mas como você responderia isso, Rafael? Poxa, Jean, aí acho que para o Fabiano e para os outros colegas, acho que dá para usar uma ferramenta que eu busco muito nas pessoas e eu usava muito nas minhas entrevistas, sabe? Que é seja absolutamente transparente. Seja 100% honesto sobre a sua expectativa e o quanto você acha que você consegue se entregar para aquela posição que está ali. Porque, veja, quando a gente está falando há pouco de que a busca é por pessoas, a gente já está no mercado já há algum tempo, a gente já teve, com certeza, todo tipo de par de trabalho. Quando a gente trabalha em empresas muito grandes, também você encontra todo tipo de gente. Às vezes, não adianta você se apresentar para uma oportunidade profissional e apenas pelo fato de que você domina o assunto de uma ponta à outra, você se munir da arrogância que você acha que é peculiar e pensar assim, eu domino isso, está no papo. Isso é o caminho da derrota. Com certeza. Por outro lado, eu gosto muito de usar como exemplo o caso da entrevista que a gente fez, onde eu perguntei para o colega, na hora que o bicho pega, na hora que a água sobe, quem que você quer ter do teu lado? Quem que você acha que dá para confiar? Em quem que você aposta? Fala para o cara, bota o pé aqui, sobe ou você me puxa. Esse tipo de confiança a gente percebe olhando no olho das pessoas. Sabe, Gê? Porque às vezes, só para uma entrevista dessa, às vezes quem está ali é uma pessoa com pouca experiência, é um garoto, tem um mega potencial e que ele também está fazendo, além daquela, vai fazer umas dez entrevistas. E quem aceitar, ele pega. Por outro lado, você também pode encontrar ali uma pessoa que está há um ano sem oportunidade e que encontrou naquela entrevista e ele só tem aquela entrevista para fazer a diferença da vida da família dele. Isso paga um ticket psicológico gigante. Isso mexe com essa das pessoas. Sabe? Então, é ser honesto, ser transparente. Eu acho que é uma ferramenta de muito sucesso. sabe, porque eu ainda acho que de nada adianta você ser o cara altamente competente com um conhecimento técnico absolutamente profundo, mas se no fim do dia você encontra o ser humano é um sujeito que tem que evoluir muito. e aí o 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 Tchau.